Música Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo diferente Um vídeo meio que novo aqui no canal Que eu pretendo fazer muitos pra vocês Eu vim trazer uma peça do meu armário Pra fazer três looks com essa mesma peça E é uma peça que simplesmente eu estou amando Virou quase que uma midi pra mim, sabe? E é uma peça que veio pra ficar E que tá abalando por aí A famosa pantacur Pra quem não sabe é como se fosse aquele bermudão Quase lá no pé, mas não chega no pé Aquela calça meio curta e todo mundo precisa estar pescando sirinha Mas não, pantacur veio pra ficar É uma peça versátil, bastante democrática Ao contrário do que muitos pensam E é uma peça que funciona pra todo tipo de corpo E dá pra fazer looks formais ou informais E eu trouxe três opções pra vocês E vamos conferir como que ficou? Olha só! A primeira combinação que eu fiz Eu usei um tênis branco Com essa ponta dourada Que tá super em alta Esse tipo de tênis E deixou o look um pouquinho mais despojado, sabe? Mais informal E eu combinei com o cropped também Bem curtinho Com umas listras brancas Que deu uma combinação junto com o tênis Ficou harmonioso E combinei com essa bolsa super divertida Da Mimes Bags Que eu personalizei lá E deixou o look ainda mais alegre e divertido Combinei com as aqueadadinhas Que pode também ser um outro tipo de casaco Que não seja tão pesada, sabe? Que deixa o look mais harmonioso e leve A segunda combinação Eu fiz uma coisa mais formalzinha Mais arrumada Mais clean e elegante Eu usei um escarpão lindo Que eu adoro Que também tá super em alta Esses escarpões com essas tiras Usei uma blusa na cor creme Com detalhes em preto E como a pantacura de cintura alta Deixa o look ainda mais elegante E clean, sabe? Mais sofisticado E abusei da bolsa creme Pra compor o look Eu adorei o resultado E o terceiro Eu fiz também mais descontraído Mas usei um salto bem colorido É um look divertido Alegre Mas bem elegante também Bem arrumado Eu usei essa bolsa Que também combina com a calça Que tem os tons dourados Eu não abusei muito dos acessórios Já que a roupa mesmo Já chama atenção O salto fica perfeito Pra pantacura E eu super indico E eu combinei com essa blusa soltinha Quem disse que não dá pra combinar Pantacura com uma blusa solta Dá sim E ficou linda a combinação Eu adorei o resultado Gostaram dos looks? Não deixe de comentar aqui embaixo Se vocês gostaram desse vídeo, tá? E não deixe de clicar em gostei Por favor, clique em gostei Clicou? Vale, clica nesse botão aqui Gostei Quero saber se vocês gostaram Das combinações E se usariam a famosa pantacura Que veio pra ficar E tá super em alta É isso, gente Não deixe de me acompanhar Nas redes sociais Que é tudo Raca Minelli, ó Aqui pra vocês, tá? E não deixe de se inscrever Aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Como assim? Se você ainda não me conhece Eu sou Raquel Minelli Conheci como Raca Minelli Aqui no canal E todas as minhas redes sociais É Raca Siga aqui Se inscreve aqui no canal Pra conferir vários vídeos Super beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau